Dona Maria A luz Maria vem te mostrar Que tens riqueza e beleza a revelar Agora conte, pode cantar Bote o coração pra desvendar Chama o taceiro pra mostrar todo esse brilho Escrever novos estribilho pra gente cantar, olá José, mané, piru, rodou, serrote, grande, piso, meu, meu, tô no samba, meu bem, é com você Eu só quero é viver, vou aforrado, pancada na viola, balanceei Dona Maria, tua cantoria Tem poesia e malícia matutá É festa boa pra se dançar Toca a Maria da Inglaterra pra animar Eu só quero é viver, vou aforrado, pancada na viola, balanceei Olá Maria, abra a janela E veja aquela luz que brilha sem parar Tá te chamando, vai lá olhar Tá te guiando, ensinando teu cantar A luz Maria, vem te mostrar Que tens riqueza e beleza a revelar Agora conte, pode cantar Bote o coração pra desvendar Chama o taceiro pra mostrar todo esse brilho Escrever novos estribilho pra gente cantar, olá José Mané, peru, rodou, serrote, grande, piso, meu, tô no samba, meu bem, é com você Eu só quero é viver, vou aforrado, pancada na viola, balanceei Dona Maria, tua cantoria Tem poesia e malícia matutá Quer festa boa pra se dançar Toca a Maria da Inglaterra pra animar A Maria da Inglaterra pra animar Eu só quero é viver, vou aforrado, pancada na viola, batalha, 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 batalha Legenda Adriana Zanotto